Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu estou aqui com a placa de micro-ondas da Electrolux O MEX41 É aquele micro-ondas lá de LED Sabe aquele micro-ondas de LED aqui, certo? Essa placa galera, é o seguinte, ela não estava ligando, certo? Ela não estava ligando, o rapaz me trouxe ontem e ele queria pra já o conserto, certo? Eu não consegui resolver esse problema aqui, na hora pro cara, né? Eu até dei uma outra placa minha, que estava com o visor queimado, o display aqui E eu peguei o display dele, desse daqui, coloquei na minha lá E peguei o dado dele e coloquei aqui, certo? Ela está ligando normal, certo? Só que antes não estava ligando essa placa Eu vou explicar pra vocês o seguinte, aqui Aqui vai entrar os 110 volts, ou 220, certo? Ser retificado por esses diodos E vai bater nesses dois capacitores aqui retificados, certo? Já retificados Que vai dar mais ou menos 180 volts, certo? Esse negativo do capacitor Tem um indutor aqui, certo? Que ele vai Fazer um jumper aqui Nesses dois negativos do capacitor Galera, tá? Às vezes quando a sua placa não liga Possa ser esse indutor É só fazer um jumper e ver se ela liga E procurar um indutor Referente A igualzinho da placa, tá? Nunca deixe uma ligação direta, tá? O indutor está aqui Pra algumas Pra algumas situações aí De oscilação na rede, tá? Sendo retificado Esse 189 168 volts Tem um resistor Que vai dar uma queda de tensão Alimentando esse LMK aqui, certo? Pra quê? Pra oscilar esse chopper, certo? Esse chopper vai oscilar E mandando uma voltagem De 12,5 Não, aqui está 5 Mas vai dar uns Uns 7 volts Mais ou menos aqui, certo? Aqui tem uns Três terminais, certo? Esse daqui é um pouco mais difícil medir Né? Esse chopper aqui Você vai pegar o negativo Do seu multímetro aqui Na escala de DC E vai medir nesse diodo aqui, ó Eu gosto de medir no diodo, tá? Galera, não gosto de medir no capacitor não Aqui, né? Tem um capacitor aqui, ó Que alimenta os relays aqui De 12 volts, certo? Mas você vai batendo aqui E vai batendo no diodo aqui, certo? Tem que ter 11 volts Mais ou menos 11, 12 E aqui Na linha de 5 volts Você vai colocar o multímetro aqui, certo? E vai bater nesse diodo aqui, ó Tem o catodo desse diodo também, ó Que é um outro capacitor aqui, certo? Que esse capacitor Que vai dar mais ou menos 8 volts Alimentando esse regulador De tensão aqui O 7805, né? Que tem outro capacitor aqui Que vai sair retificado Alimentando o micro Só que dessa placa A gente tem os 12 volts Só que o 5 não tem Só tem 2, alguma coisa Por que que a gente tem 2, pouco? É 2, alguma coisa Né? Na... De voltagem Porque É o seguinte, galera Esse resistor aqui É de 180K Ele pega uma referência Da rede elétrica Da... Do 60 Hz E manda pra esse Autocoplador aqui, certo? Esse autocoplador Vai mandar lá pro micro A referência em hertz, né? Dizendo que tá tudo normal E vai fazer um retorno aqui É... No... No autocoplador aqui Do outro lado aqui Que vai passar a conduzir Aqui está o LED emissor de luz Aqui desse lado, certo? Vai passar a conduzir Esse outro autocoplador aqui Aqui tem um transistor Aqui no lado do transistor E aqui é o LED emissor de luz Que vai conduzir esse LED emissor de luz Liberando os 5 volts O que não tava acontecendo A placa não tava liberando Os 5 volts aqui Por causa que Tá algum problema intermitente Por aqui Que eu não descobri ainda, né? Mas a placa ligou Tá ligando normal, né? Porque ele pega uma referência lá E manda pra esse autocoplador Aqui, certo? Conduzindo É... Fazendo conduzir esse outro aqui, certo? E a placa ligou Pá! Olha lá, pessoal Vou ligar a placa pra você ver Eu tô na lâmpada de 25 watts, certo? Aqui essas minhas três são de 100 E vou ligar a de 25 Aqui, ó Ligou Como eu peguei o display dele E passei na outra minha lá Que eu dei pra ele Pro cara lá A outra placa Eu peguei a da minha E coloquei aqui, tá? Eu fiquei com essa placa pra mim Mas antes não tava ligando, certo? O que que vocês vão saber Pra ver se... Vocês vão fazer Pra saber se é esse defeito mesmo Mas esse procedimento Só dá pra fazer Quando você tem os 12 volts aqui E aqui nesse capacitor Ele vai dar 2, alguma coisa Mas não vai liberar A tensão de 5 volts O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma pinça aqui Qualquer coisa E fazer um jumper aqui, ó Nesse off-toplador Vocês vão fazer um jumper assim, ó Passando a conduzir o LED emissor de luz Na hora que vocês fazerem o jumper A placa vai estartar Vai entender que A frequência da rede está normal, certo? Vocês vão fazer um jumper aqui Se você faz assim Só faz assim, ó Não faça um jumper aqui Eu tô falando Faça um jumper assim Que ela vai estartar Se ela estartar O problema tá nisso Que eu falei pra você Da referência dos 60 Hz Da rede que pega aqui E envia lá pro micro, né? Ou pode ser um problema No micro, né? Ou por aqui, né? Mas no meu caso Eu acho que é no micro aqui, tá? Ele tá com algum defeito Intermitente aqui, tá? Porque o resistor aqui Que pega a referência de 180K Está normal, tá? Então Essa placa vai ter aquele defeito intermitente De ligar, às vezes não Posso ser que Dê pra fazer um jumper aqui E deixar, né? Eu vou fazer o teste, né? Mas é isso aí Placa não liga Faz Start aqui, ó Nesse off-toplador aqui, ó Certo? O lado da bolinha do chanfro aqui Que é o lado do LED emissor de luz Ou Às vezes Esses dois off-topladores Estão com defeito, tá? Eu gosto de testar Com analógico Na escala de X10K Tá bom? Falou!